Boa noite a todos e todas. Estou falando em nome da assessoria do vereador Toninho Vespoli, ele pediu para mandar uma salvação. Um debate amplo e democrático e vamos... E aí, quando o plano vai se falar de educação? Quando a proposta do governo do estado de plano estadual de educação? Quando as propostas de planos municipais de educação que correram o Brasil todo retiram o termo gênero do debate, o que eles estão fazendo é legitimando, naturalizando e aprofundando essa situação de violência, de discriminação. Boa noite a todos e todas. Estou falando em nome da assessoria do vereador Toninho Vespoli, ele pediu para mandar uma salvação, disse que é uma excelente iniciativa e já queremos retomar a discussão do plano municipal de educação, que ontem passou na comanda municipal, foi extremamente horrível o que aconteceu ontem. Assim, uma coisa que eu queria pontuar, e que vão vir companheiros aqui na frente falar da questão de ideologia de gênero, e eu acho que é importante o papel do pessoal nessa discussão, porque a gente tem levado, inclusive em todos os municípios e estados, essa discussão, que não seja lasfeneada pela fabricada conservadora que ontem estava com a bandeira do Plínio Corrêa de Oliveira, da Opus Dei, dentro da glória municipal. Colocando aqui novamente, ontem debatemos aí o plano municipal de educação, respeitamos aí todos os pontos de vista, a colega que está da Opus Dei, a bandeira que estava lá do Chico Prínio Corrêa de Oliveira. Não é Opus Dei, só tem FP, é pior. Chico Prínio Corrêa de Oliveira. Entendi, eu pesquisei e vi que era mais indicado. O Observatório Interamericano de Educação Política também estava presente lá, e a sociedade como um todo. Então assim, o debate está aberto, o debate amplo e democrático, e vamos sim. Agressora! 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 Não, não está tudo bem, ela agrediu ele! Não está tudo bem! Não está tudo bem! Houve agressão, não está tudo bem! Olha a tolerância pregada aí! Sabe o que isso é crime, sabia? Agressão física é crime, você sabia? Agressão física é crime! Tolerância, né? Combate ao preconceito, à discriminação, né? Não, o que é isso? Que tolerância é essa? Tolerância! Vocês podem ter preconceito, né? Só queria saber, a bancada do PSOL concorda com isso? Concorda com isso, a bancada? Nós precisamos retomar a audiência! Pessoal, nós vamos retomar a audiência! O Felipe, vai embora! Amém. Amém.